Quem foi João Batista Figueiredo? Em 1979, o último general da ditadura militar assumiu a presidência do Brasil. E assumiu prometendo concluir a abertura lenta, gradual e segura proposta por seu antecessor, Ernesto Geisel, e conduzir de novo o país à democracia. Pode-se dizer que escolheram o homem a dedo. Rude, grosseiro, de trato difícil, com frequentes oscilações de humor, Figueiredo tinha chefiado o SNI, o Serviço Nacional de Informações, um dos principais órgãos na estrutura de repressão da ditadura. Amante da quitação e terrivelmente bronco, certa vez tinha dito preferir o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. O povo devolveu a ele desprezo. E os cavalos não fizeram muito melhor. O hábito da montaria arruinou sua coluna e o general terminou a vida preso a uma cadeira de rodas. Mas a chamada abertura política, isso não se pode negar. Ele fez. É pra abrir mesmo e quem quiser que não abre, eu prendo, arrebento. Não tem a dúvida. João Batista de Oliveira Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro, em 1918, o terceiro de seis irmãos, filho de Euclides de Oliveira Figueiredo e de Valentina Silva de Oliveira Figueiredo. O pai, Euclides, também era militar. Foi preso em 1930, quando estourou um movimento que derrubou o presidente Washington Luiz e levou à formação do governo provisório de Getúlio Vargas. Ferrenho, oposicionista, comandou tropas da Revolução Constitucionalista no Levante de São Paulo, derrotado por Getúlio. Mais tarde, foi preso pela ditadura do Estado Novo. Com o fim do regime, se tornou deputado constituinte pela conservadora UDN, a União Democrática Nacional. Sobre o pai, João Batista Figueiredo falou em uma entrevista para a Folha de São Paulo, em 1978. Esse respeito à hierarquia eu aprendi com meu pai. Em 1932, meu pai comunicou ao ministro da guerra que, se ninguém o prendesse, ele iria sublevar São Paulo contra Getúlio. Como ninguém o prendeu, ele foi sublevar São Paulo. Alguns anos antes de tudo isso, Figueiredo, o filho, obteve o primeiro lugar no concurso para o Colégio Militar de Porto Alegre, para onde a família tinha se mudado temporariamente. Formado e já de volta ao Rio, ingressou na então Escola Militar do Realengo. Em 1937, quando foi declarado aspirante à arma de cavalaria, recebeu o espadinho cerimonial, símbolo dos cadetes, das mãos do mesmo Getúlio Vargas que tinha mandado prender seu pai pouco tempo antes. Foi nos anos 60, já tenente-coronel, que ingressou na política. Durante o curto governo de Jânio Quadros, foi nomeado secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional. Participou ativamente do golpe que tirou João Goulart do poder. E quando Emílio Garrastazu Médici inaugurou o período mais sombrio da ditadura, virou chefe do seu gabinete militar. Escolhido como sucessor de Ernesto Geisel, enfrentou um problema, a resistência da chamada linha dura, a parcela dos militares que queriam barrar a reabertura política. Para limpar o horizonte da sucessão, Geisel precisou enquadrar o líder daqueles radicais dos corões, digamos assim, o general Silvio Proto. João Batista Figueiredo subiu a rampa do Palácio do Planalto em 15 de março de 79, dois meses depois de Geisel ter revogado o AI-5, o ato institucional mais brutal da ditadura. Cinco meses depois de assumir, em agosto, o novo general-presidente sancionou a lei da anistia, que exonerou todos os cidadãos punidos pelos atos de exceção e permitiu a volta dos exilados ao país. Em todo o processo histórico, há um momento certo para a tomada das grandes decisões. Acredito havermos chegado ao nosso. Com a vigência da emenda constitucional número 11, superou-se um período que tornara necessários procedimentos, às vezes traumáticos e de caráter excepcional. Contudo, é preciso reafirmar, o ideário da revolução de 1964, que nos inspirou durante os últimos 15 anos, continuará vivo através das gerações. É dentro dessa premissa que receberemos os anistiados. Mas, por dia das dúvidas, Figueiredo achou prudente fazer uma manobra para enfraquecer a oposição. É que o modelo de então, com apenas dois partidos, a Arena, que dava sustentação ao regime, e o MDB, que fazia a oposição até o limite tolerado, não estava sendo mais muito vantajoso para os militares. Apesar das constantes mudanças na lei feitas para embaralhar o jogo, o MDB estava crescendo nas eleições legislativas. Para frear essa ascensão e manter o controle da transição, uma ditadura extinguiu a Arena e o MDB com uma canetada e liberou a criação de novas siglas. A saída, dessa vez, foi fragmentar o outro lado, botar todo mundo para bater cabeça. A abertura iria acontecer, mas ela seria muito lenta e muito gradual mesmo. A parte do segura dependia do ponto de vista. Já na época da posse, Figueiredo tinha enfrentado uma greve de 160 mil metalúrgicos paulistas. Para retalhar o movimento, ele tomou o controle dos sindicatos. Vocês sabem de que eu fiquei praticamente dois dias sem manter nenhum contato com os trabalhadores? Porque o nosso sindicato sofreu uma intervenção federal. E foi lamentável a intervenção federal. Existem hoje três coisas fundamentais. A primeira delas é a garantia da volta à normalização do nosso sindicato, que sempre foi livre. E nós vimos, nessa semana, o sindicato tomado por cachorros policiais. No ano seguinte, uma nova greve paralisou as indústrias metalúrgicas do ABC durante mais de um mês. A escalada repressiva levou à ocupação militar de São Bernardo do Campo, à interdição dos sindicatos e à prisão de Luiz Inácio Lula da Silva com mais 29 líderes sindicais. Ao mesmo tempo, era tensa a relação de Figueiredo com o clero progressista. Por isso, o regime aprovou o Estatuto dos Estrangeiros, que definia medidas rígidas para reprimir a atividade política de quem morava no Brasil, mas vinha de outros países. A medida atingia em cheio a igreja. Na época, quase metade dos padres em atividade eram de fora, principalmente da Itália. Logo, começou a limpa, inaugurada com Vito Miracapillo, padre na cidade de Ribeirão, Pernambuco. Ele foi expulso do país por decreto presidencial quando se recusou a celebrar a missa comemorativa de 7 de setembro. Não era assim nenhum crime, convenhamos. Crime, crime mesmo, quem cometia era linha dura, sempre a espreito. Não fazia nem um ano que Figueiredo tinha assumido quando estourou no país uma onda terrorista de direita. Dezenas de bombas passaram a explodir em bancas de jornais que vendiam publicações da chamada imprensa alternativa, de oposição. E a estratégia ficou ainda mais extrema quando a facção adotou o método das cartas-bomba. Uma delas foi enviada ao vereador do Rio de Janeiro, Antônio Carlos de Carvalho, e feriu gravemente seu chefe de gabinete, o jornalista José Ribamar de Freitas. Outra endereçada ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Eduardo Seabra Fagundes, matou a sua secretária, Lida Monteiro da Silva. Não parou por aí. Na noite de 30 de abril de 1981, duas bombas explodiram no Rio Centro, na Barra da Tijuca, durante um show em comemoração ao Dia do Trabalho, com a presença de 20 mil pessoas. Uma delas, no entanto, explodiu antes da hora, ainda dentro do carro dos terroristas. Feriu gravemente o capitão Wilson Luiz Chaves e matou o sargento Guilherme Pereira do Rosário, ambos no DOI-COD, órgão de repressão do Exército. Para a opinião pública, Figueiredo reagiu, um tanto teatral. Eu peço a esses fascínoras que desviem as suas mãos criminosas sobre a minha pessoa, mas que deixem de matar inocentes. Nos bastidores, ao contrário, o general-presidente partiu para a Operação Abafa. E o sargento Guilherme, morto no atentado que ele mesmo executou, foi sepultado com honras militares. No inquérito, conduzido pelo próprio Exército, a conclusão foi a de que ele tinha sido uma vítima de uma armadilha ardilosa. As explosões no Rio Centro poderiam ter sido evitadas. O general Newton Cruz, na época chefe da Agência Central do Sistema Nacional de Informação, soube do ataque com pelo menos uma hora de antecedência. Não tinha que fazer nada, não podia fazer nada naquela hora, nada. Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Não podia fazer nada, não havia o que fazer. Agora o senhor se arrepende de não ter tentado fazer alguma coisa? Mas eu não podia tentar o quê? Telefonar para o general Medeiros para mobilizar o quê? Mobilizar alguém para interceptar alguém. Interceptar quem? Os militares estavam indo para o Rio Centro. Já estavam indo para o Rio Centro? Eles não sabiam onde militar que foi para o Rio Centro, não sabiam nem para onde eles foram, não sabiam nem onde ia ser jogada a tal bomba. Nas proximidades, ninguém sabia onde era. Que história é essa? Foi impossível. Nada, também, aconteceu a Newton Cruz. Ele assumiu o comando militar do Planalto. Pouco tempo depois, ajudaria a sufocar a votação pelas diretas já. Foi durante o governo de Figueiredo, em 1982, que o Brasil teve as primeiras eleições diretas para os governos dos estados desde 1964. A propósito, o último general da ditadura chegou a criar, pouco antes disso, um novo estado, Rondônia, permitindo que a nova unidade federativa pudesse eleger três senadores e seis deputados federais. Era mais uma das costumeiras e descaradas manobras do regime para garantir superioridade no legislativo. Agora, eleições diretas para presidente, isso definitivamente não estava nos planos. Ainda em 1978, quando todos já sabiam que João Figueiredo seria o sucessor de Geisel, ele deixou bem clara a sua aversão ao voto popular quando conversou com a Folha de São Paulo. Não, o eleitor brasileiro ainda não tem o nível do eleitor americano, do eleitor francês. O Getúlio não fez uma ditadura sanguinária e acabou sendo eleito? Vocês sabem que no Rio Grande do Sul houve uma seca e os eleitores decidiram votar contra o governo porque não choveu? E ainda? Vejam se em muitos lugares no Nordeste o brasileiro pode votar bem, se ele não conhece noções de higiene. Aqui mesmo, em Brasília, eu encontrei outro dia, num quartel, um soldado de Goiás que nunca escovara os dentes e outro que nunca usara um banheiro. E por aí vocês me digam se o povo já está preparado para eleger o presidente da República. Quando o Congresso se preparava para votar a emenda das diretas já, em 1984, que garantiriam o direito de se eleger o presidente no ano seguinte, João Figueiredo decretou estado de emergência no Distrito Federal. Newton Cruz, que tinha cruzado os braços depois de avisado das bombas no Rio Centro, cumpriu à risca o que dele se esperava. Dissolveu passeatas, montou barreiras nas ruas e nas estradas de acesso à Brasília e cercou o Congresso. Com a cidade sitiada, as diretas foram derrotadas. Mas quem também não estava muito bem na fita era ele, Figueiredo. A economia estava desordenada e o governo não fazia ideia de como lidar com a crise econômica internacional causada pelo choque do petróleo. No período, a inflação subiu de 77% para 235% ao ano, o maior índice até então registrado na nossa história. A dívida externa quase dobrou e chegou a mais de 100 bilhões de dólares, a maior do mundo. A renda do brasileiro caiu. Quando cedeu o posto de presidente ao primeiro civil, depois de mais de 20 anos de ditadura, Figueiredo se recusou a passar a faixa presidencial na cerimônia de posse. Considerava José Sarney, o vice que assumiu no lugar de Tancredo Neves, um traidor do seu governo. Às vésperas de deixar o Palácio do Planalto, deu uma entrevista muito da amigável ao seu ex-porta-voz, Alexandre Garcia, e fez um pedido ao povo. O que o senhor diria agora para o povo povão que está vendo o senhor aí, nesse momento que o senhor está deixando a presidência da República? O povo povão que poderá me escutar será talvez os 70% dos brasileiros que estão apoiando o Tancredo. Então, desejar que eles tenham razão e que o doutor Tancredo consiga fazer um governo bom para eles. E que eles tenham, consigo, o doutor Tancredo consiga dar a eles o que eu não consegui. E desejar felicidade para eles. E que me esqueçam. Aliás, eu pedi isso desde o começo. Se lembra? Para quem queria ser esquecido, De início não fez por onde. Em 1987, redigiu um texto, abre aspas, Fecha aspas. Segundo ele, movimentos de contestação radical estavam defendendo uma reforma agrária anárquica, que poderia levar o país a uma guerra civil. Em 1994, apoiou a candidatura de Newton Cruz, aquele mesmo, ao governo do Rio de Janeiro. Morreu na véspera de Natal de 1999, isolado em seu apartamento no Rio. Não restava nem sombra do homem duro que fora antes. Estava em uma cadeira de rodas, quase cego, tinha insuficiência renal e era cardiopata. Deixou a mulher e dois filhos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento, ou então para homenagear quem ama. Hoje a gente está vendo aí o Sr. Valdecir, junto com o Igor e com o Vitor. O Vitor manda para o Igor, que está de aniversário, no dia 6 de fevereiro, a mensagem que segue. Obrigado, Igor, por todas as brincadeiras, brigas, lições, exemplos e boas indicações, como a desse canal. Uhul, obrigado! Apesar da distância física, você sempre terá um lugar no meu coração. Saudades, te amo e se cuida. Beijo, gente! Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.